Olá, meu nome é André Luiz Martins Lezucchi, sou estudante de curso de Engenharia Mecânica na PUC Paraná e esse é o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a instalação de uma injeção eletrônica programável em um motor Volkswagen 2.0. Nossos objetivos foi construir uma bancaja de testes, instalar e programar a injeção eletrônica e realizar estudos, comparações e testes futuros. O motor utilizado foi um Volkswagen de 4 cilindros de 2 litros de deslocamento. A ECU utilizada foi a Engenharia Pro, modelo SFI Pro 6. O princípio de funcionamento do motor quase tempo é dividido em basicamente quatro ciclos. Ciclos de admissão, compressão, explosão e exaustão. Na admissão é onde acontece a admissão da mistura ar-combustível. Antigamente, nos motores mais antigos, essa mistura era feita através do carburador, um componente totalmente mecânico que exigia uma manutenção periódica e tinha um baixo controle na mistura ar-combustível. Com o aumento da regulamentação de leis ambientais sobre emissões e consumo de combustível, a indústria teve que desenvolver a injeção eletrônica, vindo de um aprimoramento na injeção mecânica. A injeção eletrônica consegue ter um excelente controle na mistura ar-combustível, ela é autorregulável e o sistema de funcionamento é completamente autônomo. Basta uma programação inicial ou da fábrica ou do usuário para que o motor funcione. A construção e instalação dos componentes no nosso projeto foi a construção de um suporte para o motor, a instalação de um motor de arranque para dar partida ao motor, um tanque de combustível e uma bomba de combustível elétrica, a entrada e saída d'água para poder refrigerar o motor quando estivesse em funcionamento. O chicote elétrico que é um dos principais componentes para fazer a comunicação entre o motor e o módulo da injeção. A própria fabricante já fornece esse diagrama, já identificando cada pino para qual fio vai ser ligado. Nós tivemos que colocar um modo de partida para dar partida ao motor e dar suporte aos dois fusíveis de proteção e o botão de partida do motor de arranque. Aqui já o chicote já todo finalizado e na terceira foto ele ligado já a ECU da Ingepro. Aqui o motor já todo aparamentado e parafusado em um carrinho de transporte, para facilitar o transporte e ficar seguro, o motor ficar fixado de uma maneira seguro para que pudesse funcioná-lo sem problema algum. Aqui já todo aparamentado e funcionou. Então foi isso, muito obrigado, meu contato fica abaixo, qualquer dúvida ou sugestão fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.